Pessoal, estou aqui mais uma vez agora para mostrar um vídeo aéreo do Urban Barra Funda, do empreendimento da Cury, aqui de frente à Federação Paulista de Futebol e aí pertinho da Estação Palmeiras Barra Funda. Veja aí no vídeo que essa fase está mais avançada, é o Urban Barra Funda 1, que foi onde eu tive o prazer também de comprar um para investimento, estou mega feliz com a valorização. Aí do lado esquerdo você vê a parte de fundação do Urban Barra Funda 2. Então aqui você ainda tem unidades para comprar para quem ganha até R$ 3.300, que é a Casa Verde e Amarela, com limitador de renda. E para quem não tem limitador de renda nenhum, renda mais alta, tem imóvel no nome, também temos unidades direcionadas para esse público. Então aproveite essa oportunidade de poder ainda investir nessa localização. Pode ter certeza que a valorização é muito boa. Se você pensa em comprar para alugar, para morar, para revender depois, é certo que você não vai se arrepender, assim como eu não me arrependo de ter comprado o meu. Fica aqui bem do lado do viaduto Antártica, ali praticamente a 5 minutos do Shopping West Plaza, a 5 minutos do terminal Palmeiras Barra Funda, região central, uma localização que faça acesso aos transportes públicos, local cheio de faculdades, shopping, parque. Então é uma região rica em tudo. Então se você pensa em comprar imóveis para investimento, essa é uma excelente oportunidade. Ou para moradia, morar num local desse aí que faça acesso a tudo, é um privilégio. E se você se enquadra dentro do programa Casa Verde e Amarela, que é o antigo Minha Casa Minha Vida, você pode ganhar até R$ 29 mil de subsídio e governo. Você também pode usar seu FGTS como parte de entrada. A construtora parcela uma entrada até a entrega das chaves. Temos opções de tabela direta, você compra direto com a construtora. Então aqui temos para todo gosto e bolso, né? Basta você me procurar aí, vamos agendar uma visita, vamos conversar. E eu tenho certeza que vou poder te ajudar a fazer um excelente investimento. Aí a marcação do Flow, né? Flow Barra Funda 1. E o último vai ser o Flow Barra Funda 2, que é onde está o estande de vendas. Então me chama que eu terei prazer em te ajudar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar no WhatsApp, que eu vou deixar aí. Ou nos comentários. E se você já comprou, qual é o seu? Deixe um comentário aí, queremos saber quem vai ser o seu.